Com a chuva do cheiro, na vitalização E se derreça na pista, nós chuparmos bolinha Na parte de irrigação Em Univir no geral, na desertão da Bahia Vai na boca e a alegria, na lagoas muito mais E se derreça na pista, nós chuparmos bolinha Quando o reino da lagoas muito mais O domínio da cidade vai E se derreça no rio, e se derreça no desafio Bolinha da Bahia E se derreça na pista, nós chuparmos bolinha 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 Já o índice do povo e a cria A alteração a dor Ele foi o percurador Tirou na visão completa A trícita do poeta Do homem atacado E até a tarde na mão Na história de velho Eu chamo de velho Trabalho na participação Deixou-se a nossa banha Dê-lhe a admiração Deixou-se a nossa banha Deixou-se a nossa banha Eu chamo de velho Eu chamo de velho Eu chamo de velho Eu chamo de velho Pra vir a rede de lar Desculpa O Comégio Eu chamo de velho Eu chamo de velho Eu chamo de velho E eu chamo de velho E aí Amar Deus à toa, só nunca foi pra mim Adorei à toa, mas só não foi Adorei à toa, adorei à toa Adorei à toa, adorei à toa Adorei à toa, adorei à toa